Então, podemos experimentar aqui três variações simples para fazer no paneiro, para acrescentar, para ter mais qualquer coisa para tocar. Eu vou tocar o toque completo e vocês podem fazer também no toque mais simples que é um, dois, três. Então, a ideia de vocês treinando é sempre o toque com a boca. Eu faço sempre com a boca no murizo e depois é que eu passo para as mãos. Então, eu toco. Então, experimenta aqui. E na roda aqui. E na roda aqui.